Bola para o Edu, amorteceu, veio o Gerson, sobrou para o André, avançou, foi para o pocagramado, marcou o juiz, marcou o pênalti, Dalmo Bozano, na avançada do André, chegou com ele o Dorotel, foi para o gramado o jogador do Palmeiras, autorizou o juiz. Gol do Palmeiras, Gaúcho, Palmeiras 1, vitória da Bahia 0, Gaúcho cobrando pênalti, sofrido pelo ponta direita, André, que alívio para a torcida do Palmeiras, hein?